Papai, tem gente no corredor. Anders esconde. Eles mataram o filho dele há dois anos. E também mataram meu pai. Nós só temos uma chance de pegar o Lucero. Ele está desaparecido por dois anos, mas finalmente sabemos onde ele vai aparecer. No Conselho. Se as famílias perdoarem ele, vai ficar intocável. Socorro! Me ajuda! Quer morrer? Você está colocando em risco dois anos de trabalho por alguém que você nem conhece. Aquilo foi irado. Você me disse que ele estava morto. Agora ele quer vingança. Restaurar sua honra. Deixa que eu resolvo. Devia estar morto. Você sabe o que vai acontecer? Eles vão te matar. E eu não vou estar aqui pra ver isso. O Lucero te venceu outra vez. Só tenho um plano. Eu vou matar todo mundo. Vamos derramar um pouco de sangue, irmãozinho. Arrrrrrrrrrrrrr! Arrrrrrrr! E aí O LARRIER